Oba! Hoje é dia de falar de música, de jornalismo cultural musical. Vem comigo! Gente, hoje esse episódio é dedicado àqueles que querem entender como funciona a cobertura de música pelos grandes veículos de mídia, em redes sociais e as dicas e oportunidades para quem quer seguir a cobertura profissional na área musical. E lembrando que tudo que eu trago aqui para você é fruto dos meus cinco anos de pesquisa para o jornalismo cultural do século XXI, meu terceiro livro que felizmente está na bibliografia das faculdades de jornalismo do Brasil e se você não conhece, recomendo que o material completo está nele. Bom, vamos lembrar que a música é a área coberta pela imprensa que talvez mais tenha sofrido mudanças bruscas nos últimos anos. As mudanças acontecidas na indústria fonográfica, vamos lembrar que da indústria de disco se passou para CD, depois se passou paralelamente com DVD também e depois tudo isso vai às ruínas com o advento do MP3, com o download legal e ilegal e aí depois, com pouquíssimos anos, se entra o streaming. A cobertura musical também vai ser afetada indiretamente por essas mudanças tecnológicas. Você quer saber como? Por exemplo, eu sou de um tempo em que eu vi colegas meus que cobriam músicas na grande imprensa receberem convites para viagens luxuosas, especialmente para Nova York, onde eles ficavam em hotéis lindíssimos, caríssimos, junto com bandas, e que depois iam para jantares e faziam entrevistas, todo nesse universo de glamour. Isso tudo se desfez, porque com a indústria fonográfica em ruínas agora e com tecnologias como o Zoom, agora é tudo feito à distância com a máxima economia possível. Agora, vamos falar um pouquinho do Brasil? A cobertura musical no Brasil ficou imitando, que nem criança, que nem papagaio, o que era produzido musicalmente na Europa. Isso mesmo. A imprensa brasileira passou décadas, durante o século XVIII e XIX, só reproduzindo o que era feito, especialmente de música clássica na Europa. Foco na música brasileira mesmo, pouquíssimos veículos brasileiros davam. Esse cenário aqui no Brasil só vai mudar com o advento da Bossa Nova. A Bossa Nova tem hoje essa imagem de música erudita, de música de classes altas, mas não é. Ela, na verdade, é o advento da música popular brasileira, no perfil do que era coberto pela imprensa. E aí, a partir da Bossa Nova, que a imprensa aos poucos vai começar a dar ouvidos e palavras para outros ritmos brasileiros, como o xote, o baião, o maracatu, o forró, o sertanejo. Mas ainda assim, mais de um meio século depois, a gente ainda percebe a desigualdade dos espaços dados a outros ritmos musicais brasileiros na imprensa. Outra coisa que desmoronou no século XXI e que era muito comum no século XX era o excesso de poder que as gravadoras tinham na cobertura musical. Por meio dos chamados jabaculesos, jabás, que, na verdade, às vezes eram, às vezes não eram considerados jabás, que eram os tais presentinhos que as gravadoras davam para jornalistas, que podiam ser de um simples CD ou disco até passagens para um local, hotel, hospedagem, jantares, almoço. As gravadoras faziam de tudo para garantir para elas uma cobertura positiva na imprensa. E aí cabia a integridade do jornalista, se ele era comprado ou não com esses presentinhos. E você sabia que essa relação entre as gravadoras e a imprensa gerou um escândalo aqui no Brasil, no começo do século XXI, que ficou conhecido como o Mensalinho de Maria Rita? No final de 2005, a revista Veja publicou uma matéria não assinada, intitulada o Mensalinho de Maria Rita, dando a entender que a gravadora Warner havia tentado corromper 30 jornalistas com um aparelho iPod, que na época custava R$ 600. O aparelho havia sido distribuído para jornalistas e críticos musicais, como estratégia de lançamento do CD segundo da cantora. A matéria não só afirmava que a gravadora estava, de certa forma, comprando um espaço jornalístico com o presentinho, como ainda dava nome aos bois, ou seja, dizia quem eram os jornalistas que ganharam e quais devolveram o presente. Esse foi uma história terrível, trágica, uma vergonha da cobertura da revista Veja de ficar acusando os outros como se ela tivesse uma integridade absoluta acima dos demais veículos de comunicação do Brasil. As gravadoras também sentiram um baque quando, em 2009, a Madonna encerrou um contrato de 26 anos com a gravadora Warner e se transformou numa artista sem gravadora, o que no século XX era uma pecha, mas no século XXI é uma oportunidade dada, inclusive, graças à tecnologia. Agora, também não vamos achar que o mundo é todo lindo, não, porque sem gravadoras você não tem um sistema de irrigação e distribuição internacional tão potente, então o esforço, às vezes, é muito maior. E a imprensa cultural precisa falar disso, né? Quantas vezes vocês veem matérias abordando essas temáticas? Agora eu trago aqui dicas do Álvaro Pereira Júnior, que fala algumas coisas bem bacanas para quem quer cobrir música na imprensa. Ele diz, primeiro, ouvir muita música de diversos tipos e conhecer a história da música. Segundo, ler muitos livros e revistas para criar o seu próprio estilo. Terceiro, aprender inglês, porque é nessa língua que se gira grande parte da área. Quarto, aceitar sua insignificância, pois uma crítica não muda o poder de venda de um CD. Quinto, não ficar amigo de músicos, para não comprometer a sua crítica. Sexto, praticar a crítica destrutiva, para evitar a prática de compadrio muito comum no Brasil. E sétimo, preparar-se para a realidade da redação, pois ouvir música e escrever uma crítica assinada é apenas uma pequena parte da rotina. Ainda tem que diagramar páginas, escrever títulos, legenda, escrever matérias não assinadas, notinhas, ser esculachado pelo chefe, etc. Mas você sabe que um dos maiores defeitos da cobertura musical, na minha opinião, e que não é claro todo jornalista cultural musical que faz isso, é o excesso de foco no culto à personalidade de artistas e bandas. O jornalismo cultural musical, para mim, de real qualidade, é aquele que foca nos aspectos técnicos e criativos e artísticos da obra e da banda e das músicas. Ou seja, a melodia, os instrumentos, a composição da banda, as letras, a performance, etc. Muitos grandes artistas, como Caetano Veloso, já chegaram a esculachar jornalistas culturais musicais famosos no Brasil pelo fato de que eles não davam nenhuma atenção a estes aspectos e ficavam falando de fofoca, dos bastidores, da vida íntima desses artistas. O problema é que, na minha opinião, isso só piorou no século XXI. A mistura de jornalista com fã, ou melhor, como o jornalista profissional é contaminado por essa histeria dos fãs, você consegue ver claramente, em especial na televisão. Perceba como é a cobertura musical dos grandes festivais de música aqui no Brasil, como Lollapalooza, como Rock in Rio. É impressionante como o jornalista fica contaminado por essa visão do fã, do adorador daquelas bandas. Como resultado, são raras as coberturas em que você vê aquilo que eu já tinha falado antes. Como foi a composição, o espetáculo, a melodia, a banda, a harmonia, até as letras e tudo mais. Ah, mas você não precisa de falar isso num show. O show é o espetáculo. Por que não? Porque é ali que você ganha a atenção de um grande espectro do público. É claro que também tem que ter na cobertura os bastidores. O festival que ficou atolado em chuva, o transporte público que não funcionou, ou seja, todo lado que não é muito bom. Aliás, senti muita falta da cobertura de acusações aprofundadas, com base naquelas acusações de trabalho escravo que a gente viu nos últimos anos em festivais como Lollapalooza. Cadê aquelas coberturas envolvendo fontes, off e on, que vão dizer o que realmente acontece nos bastidores? Isso é jornalismo cultural musical. E, para fechar, eu quero dar alguns pontos bem interessantes se você quer virar jornalista cultural musical. Primeiro, tire o seu olhar do seu próprio umbigo. Se você mora numa grande cidade, como provavelmente mora, como Rio de Janeiro e São Paulo, lembre-se de que as expressões culturais de países enormes, como o Brasil, são muito diversas. Só você citar um caso. A banda Calypso, que é do Pará, levou muito tempo para ganhar atenção aqui da imprensa, focada no eixo de São Paulo. O que mostra o quanto a gente é egocêntrico, focado em si próprio. Outra coisa que eu acho muito importante falar também é que eu acho que o jornalista cultural musical, para entender o perrengue que é a vida de músico e de banda, precisava aprender não só estudar música, a história da música brasileira e mundial, como precisa entender também um pouco de música mesmo. Que tal você aprender um instrumento musical, você aprender a tocar, a cantar? Entre sim, bem nesse mundo da música, para você ver e entender o outro lado. E lembre-se, jornalista cultural musical que desdenha de sucessos de público, sucessos populares, está desdenhando de um ponto muito importante. Fez sucesso porque tem alguma qualidade aí. E você, jornalista, é que tem que desenvolver o faro para descobrir onde está o segredo do sucesso desse artista ou dessa banda. Bom, espero que você tenha gostado. Vai ouvir uma música agora, deixa o seu comentário aqui, aperte o sininho e até o próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri